Esse é Morten. Morten é responsável pelo design da Scania. Morten é designer industrial e sueco. Isso quer dizer que para Morten, tudo tem o jeito certo, mas com um toque diferentão. Isso mesmo. Tudo tem que estar perfeito e com estilo. Tudo. Mas, afinal, por que Morten está na América Latina?